E ontem, segunda-feira, gente, a gestão do governador Eduardo Hiddle completou aí exatamente 114 dias. O evento em comemoração aos 100 dias, considerado tradicional, foi substituído pela apresentação do plano de gestão para o ano de 2023. O repórter Gerson Vassolfi, ele acompanhou o evento e conta pra gente um pouquinho sobre esse plano, sobre essas metas do governo agora para este ano. No auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, em evento com presença de autoridades, representantes do poder público e de diversos segmentos do Estado, foi apresentada a chamada Agenda de Governança, baseada na inclusão, tecnologia e desenvolvimento com sustentabilidade, pilares do governo do Estado defendidos pelo governador Eduardo Hiddle em seu pronunciamento. A apresentação substituiu a tradicional comemoração dos primeiros 100 dias de gestão estadual. O governador reassumiu compromissos feitos durante a campanha eleitoral, apresentou resultados e definiu novas metas para Mato Grosso do Sul. E ao final do evento, ele deu mais detalhes sobre cada uma das medidas que serão implementadas no Estado. Muita coisa em andamento, no curto, médio e longo prazo é esse conceito. No curto, as obras que estão em andamento, nós estamos fazendo pavimentação de estradas, pavimentação nos municípios, saneamento básico. Como eu falei, está em andamento 376 milhões de investimento em saneamento básico, até o final do ano de 2023. A revitalização junto com a regionalização dos equipamentos de saúde, estamos falando de hospitais, os regionais novos e o porvir. Então, é um processo contínuo que nesses quatro anos tem conclusão do curto, médio e longo prazo. Até o final desse semestre, a gente anuncia o mês que nós vamos reajustar no segundo semestre, o mais social de R$ 300 para R$ 450, conforme nós anunciamos ao longo da campanha. A ação social das mais importantes feita nesses primeiros três meses foi a prorrogação por 14 meses da conta de energia zero para quem tem um consumo até 220 kW. Isso beneficia 152 mil famílias. O governador falou também sobre a redução fiscal e tributária de alguns setores produtivos do Estado, entre eles o de serviços e de itens da cesta básica. No dia 5 de maio, nós vamos assinar uma série de decretos e enviar algumas legislações para a Assembleia Legislativa anunciando onde especificamente estará cada uma dessas reduções. A área mais impactada é de serviço positivamente, em termos de diminuição, e da cesta básica. Essas são áreas que vão sofrer a maior redução em termos de tributos de uma maneira geral. Esse equilíbrio é muito importante para o Estado. Nós estamos atuando de maneira que a gente dê melhor poder de compra para a população que mais precisa e competitividade para alguns setores.